O Futebol Putiguar, no seu rádio ou sua nete, fique sabendo de tudo, ouvindo a 87. Tem muito mais emoção, seja na chuva ou no sol, 87FM. O melhor do futebol, tem muito mais emoção, seja na chuva ou no sol, 87FM. O melhor do futebol. O Futebol Putiguar, no seu rádio ou sua nete, fique sabendo de tudo, ouvindo a 87. Oitenta e sete, tem muito mais emoção, seja na chuva ou no sol, 87FM. O melhor do futebol. Oitenta e sete, a PMFM. O esporte está chegando, com talento de quem faz. Já já tem bola no gramado, e a emoção vem atrás. Oitenta e sete, oitenta e sete, esportiva, terceira edição. É comigo mesmo, aqui na 87FM Natal, torcedora, torcedor, boa noite, a terceira edição de esportes está no ar. Aqui na nossa 87FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, a rádio do futebol do meu Brasil. Nesta noite, bonita noite, noite de quarta-feira. Noite de quarta-feira, e a gente está chegando com o nosso futebol, aqui na sua 87FM Natal, a rádio do futebol. É o Potiguar, a rádio do futebol do meu Brasil. Em instantes, todos os detalhes, em instantes, todos os detalhes, para você que está ouvindo a gente, aqui com o nosso Marco Aurélio, André da Silva, as notícias do ABC. Bom, Tiago Florencio, com as notícias do Vermelhão, da Rodrigues Alves, do América Futebol Clube, para você aqui da 87FM Natal, e as notícias do Alecrim aparecendo, né? Aparecendo as notícias do Verdão, nós levaremos até você, torcedor do Rio Grande do Norte, torcida brasileira, o nosso time alecrinense, que no momento não está tendo, né? Alecrim! Mas eu estou aqui, onde eu estiver, está o Alecrim Futebol Clube, está um torcedor do Verdão Maravilha, do nosso Periquito, e você que está no som forte do esporte da 87FM Natal, o nosso agradecimento todo especial. Escola de Pácoa, cuide do corpo e da mente, Escola de Pácoa da Marinha Lacerda Montenegro, 1471. Gáscar, peças de serviço para a GNV, Gáscar tem o melhor para o seu carro e para você, né? Interventor Mário Câmara, em Natal. Tudo para o seu carro, andar em dia, pneus, suspensão, alinhamento e bateria, equipamentos de alta tecnologia, serviço e autopeças com garantia, aqui você vai encontrar, tudo para o seu carro, em só lugar. Bruno Auto Peças, com especialização em alinhamento, balanceamento, suspensão, freios e injeção eletrônica. Bruno Auto Peças, Rua Interventor, Mário Câmara, 1997. Bruno Auto Peças, o melhor para o seu carro e seu bolso. Super Show, supermercado da família, que você está sempre perto, para fazer acontecer. Todo dia é para fazer economia, no Super Show Maia, no Satélite e em Neópolis. Grandes ofertas esperam por você. Na terça-feira, tem a terça-show de ofertas. Quarta e quinta, um grande feirão de frutas, verduras e legumes imperdível. E na sexta e no sábado, você aproveita o Super Show de ofertas no Super Show Maia. No Satélite, na Avenida dos Javantes e em Neópolis, na Avenida dos Ipês. Vem para o Super Show Maia, o supermercado da sua família, sempre perto de você. Super Show, sempre perto de você. A Alta Elétrica São José fica na rua Campina Grande, no bairro da Cidade da Esperança. Lá você tem serviço de instalação em geral, motor de partida e alternador. Alta Elétrica São José, você pode também ligar para o telefone 849-9928-0634. 999-28-0634, Alta Elétrica São José. Posto Pitbull, o primeiro selo verde da região. Combustíveis com qualidade comprovada há 14 anos. Baterias para todos os tipos de carros. Óleo lubrificantes com troca-vácuo. Loja de conveniência, loja de peças e borracharia. Se ainda não conhece, venha conhecer. Rua Monte Rei, no Planalto. Fones 3081-5479 e 3081-0903. Tita Gás e Água, 3218-6991. O melhor preço e a entrega mais rápida do bairro. Tita Gás e Água, 3218-6991. Revendedor autorizado pela ANP. Tita Gás e Água, 3218-6991. 87 FM É comigo mesmo, aqui na 87, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, a rádio do futebol do Brasil. Abraçando ao doutor Arodo Aboana, meu amigo, meu irmão, ligadão aqui no som da 87. F. Ebi Natal. Alô, você que já chegou aqui no YouTube. Um abraço, boa noite. Esse daqui, agora, não sei o que, do Brasil, não dá pra ver direito. Evaldo Júnior, boa noite, amigo. Boa noite, Evaldo. Ele tá aqui no canal do YouTube, no 87 FM Natal. Fala, torcedor. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Saiu nada, não? Olá, meus amigos. Sim, sim. Muito boa noite. Boa noite. A todo o povo do futebol. Da terceira edição de esportes, aqui na 87.9, a rádio torcedor, a rádio futebol. Estou de volta, o pastor pedi mais cedo. Está de volta, depois do grande sucesso da oração da libertação total e completa, realizada antes do jogo do Jacuipense com a América, onde o diretor Souza me procurou pessoalmente para que eu viesse ungir com óleo de Israel a toda a delegação do América e, consequentemente, também a delegação do ABC, onde o seu presidente também me procurou. E assim eu pude fazer uma oração toda especial, fazendo com que a vitória reinasse no futebol do Rio Grande do Norte. Olha, meu amigo, está chegando novamente momentos decisivos, aonde eu conclamo você, torcedor, a vir aqui na igreja do pastor pedi mais cedo e fazer um grande desafio de fé ao passar no Vale do Sal e fazer a sua oferta, deixando o seu tudo, 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 aqui no altar do pastor pedi mais cedo e assim conseguindo a vitória tão sonhada e o acesso tão sonhada para a turma dos Paquitas, saindo da D para C e se libertando deste grande tormento. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço, um abraço, um abraço, obrigado, vindo a 87 FM Natal, o nosso agradecimento, tanta gente boa. Marco Aurélio, André da Silva, chegando e trazendo as primeiras aí para o torcedor do ABCzão do Povão, que está na 87 FM Natal. Vem de lá, Bandeira Alvinegra. Boa noite, Marco Aurélio, boa noite, Marco Aurélio, boa noite. Boa noite, boa noite, Aquino, boa noite, torcedor, que desde as primeiras horas estão conosco, né? É verdade, é verdade. É aquele que fica ali, ligado, né? Aí assiste a primeira edição, vai trabalhar, quando volta deixa ligado no prefixo da 87 FM Natal e à tarde a mesma coisa, à noite, não é? É isso aí, tem aqueles que nos escutam as três resenhas diárias e a gente só tem a agradecer, não é? Ao torcedor do ABC, em particular, que está nessa ansiedade toda, não é? De domingo prestigiar, não é? Ouvindo, através da 87 FM Natal, o jogão de bola, um dos grandes clássicos do futebol, do Nordeste, os dois times, donos de grandes torcidas, ABC e Vitória, já se enfrentaram várias vezes, competições importantes, não só a nível nacional, como também a nível regional, a nível de Copa do Nordeste. Mas o ABC começou hoje a traçar aí os planos para o encontro deste final de semana. Portões fechados, não é? Amanhã a mesma coisa, né? Amanhã a mesma coisa e amanhã é pela manhã. O time da Frasqueira e a delegação deixando aí na sexta-feira, né? Depois de amanhã, porque ainda tem um treinamento lá em Salvador, né? O treinamento final na capital baiana. Sem maiores novidades, o time continua treinando do jeito como manda o figurino, né? Com algumas alterações que deverão acontecer, como a gente sabe. Acredito eu, eu na minha visão, na minha concepção, que vai ter mudança aí no meio de campo e ataque, né? Fernando Martioli, que é um camarada inteligente, ele permanecendo aí com o sistema defensivo, né? O mesmo que encarou o Floresta no último jogo, mas tem uma ligeira impressão que algumas mudanças deverão acontecer, né? É a mudança preventiva no ditado popular. Vamos aguardar, vamos aguardar aí o procedimento, né? O que achar de melhor para tentar fazer com que o resultado expressivo venha a acontecer. Os estudos continuam através da visualização, né? De assistir aí os jogos, né? Os últimos jogos, né? Do Vitória. E também, né? O Vitória assistindo como vencendo esse procedimento do ABC nos últimos jogos. Vamos acreditar que deu elefante contra o Leão, né? Contra o rubro negro da Boa Terra. Para Flávio, em Salvador. Grande Flávio, muito obrigado, meu irmão. Ele é de Barra de Macharanguá, está em Salvador. Muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Aqui na 87FM Natal. Grande Paulo Nogueira, rapaz. Paulo Nogueira, viva a pátria. É isso aí, Paulo Nogueira. Muito obrigado, meu irmão. Sempre ouvindo a gente, não é? Na Madeireira Marajó, você tem promoção para valer. Caibro, a partir de R$ 7,00. Madeirites, R$ 53,82. Teira Brasilite, R$ 24,87. Tábua de Pino, R$ 30,55. Ripa, a partir de R$ 3,50. E Caixa de Porta, R$ 130,00. Madeireira Marajó, na Rua dos Pajaús. Antiga Avenida 8, 1940. Fone 8833-0006. Também de Dacapapéis. Dacapapéis. Papéis exclusivo para mascaramento automotivo. Você de oficina de pintura. Procure a Dacapapéis. A Rua Serra dos Milagres, 223 Nova Paranamirim. Fone 8852-9945. Recebendo cartões de crédito. Supermercado de pneus tem promoção para valer. Olha, garantia de 40 mil quilômetros ou cinco anos de garantia. Supermercado de pneus. Fone 3206-6924. Lá também tem mecânica na Prudente de Moraes, próximo ao Arena das Dunas Marinho Chagas. Por trás ali do Mangai. O ABC deu continuidade aos treinamentos no dia de hoje. O técnico Martioli, como sempre acontece, hoje foi, na realidade, o início dos treinamentos para valer. Tem quarta, quinta e sexta. O treinamento de hoje começou aí a retomada para o encaixe no plano tático da equipe. Claro que a gente fica naquela de fazer a avaliação, de analisar, se vai com 3-5-2, com um atacante, com cinco jogadores no meio de campo. Ele tem que usar aí uma metodologia para que possa surpreender. Como também o Vitória, que vai para cima. De qualquer forma, o Vitória já fazendo aí o procedimento de uma equipe que vai para cima. E o ABC tem que fechar o ferrulho nesse momento. Então, o treinamento foi hoje à tarde, portão fechado, um treinamento de posse de bola, em campo reduzido, com a bola trabalhada. E um trabalho técnico dinâmico, através de minijogos. E amanhã, o Martioli já organiza, provavelmente, a base do ABC Futebol Clube. Porque ele tem aí a oportunidade de lançar o Júlio Rusch. Eu tenho a ligeira impressão que o Júlio irá sair jogando. Eu tenho esse ligeiro pressentimento de que o Camisa 23 sairá jogando. E na frente, tenho a ligeira impressão de que o Piontech vai ficar ali, no resguardo, no banco de reserva. E a volta de Gustavo França. Eu tenho essa impressão comigo, como muitos torcedores têm, para que o ABC possa voltar a ter um trabalho dinâmico com o Gustavo França, que é um jogo importante. Quem é que não quer jogar um jogo de fundamental importância como esse? Um grande clássico. Mas vamos aguardar aí a ideia do técnico Fernando Martioli. Big Printz, que é imprimir grande e vai na Big Printz. Adesivo, lona, papel, altidó, manta magnética perfurada e muito mais. Adesivação de veículos, vitrines, fachadas, placas de sinalização. Big Printz é comunicação visual. Para você e para o seu negócio. Acesse www.bigprints.com.br ou fale pelo zap 9138-3735. Big Printz, a casa da impressão digital. Eu quero dar uma boa noite aqui para o seu Antônio, que trabalha com baterias ali na loja de mecânica do bairro da Ribeira, em frente à minha João do Mod, João Maria do Aston Vila. Seu Antônio Mirassol, sempre escuta a gente à resenda às 18 horas. Muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outros detalhes aqui no Neto. Para o ouvinte que está ligado aqui na 87FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, a rádio do futebol do meu Brasil. Grato e agradecido pela sua preferência, pela sua audiência. Você que está no som forte do esporte, primeiríssimo lugar no coração da galera. Tiago Florencio chegando, trazendo aí as primeiras para o torcedor do Mecão, que está aqui na 87FM Natal, a rádio do futebol potivar. E aí, Tiagão! Boa noite, Tiago! O que é que você tem que eu quero saber também, a torcida americana. Boa noite, Tiago! Boa noite! Muito boa noite, aqui no Neto! Boa noite, torcedor! Boa noite, torcedora! Noticiário americano! Nesta edição do Esporte 87FM Natal! O time rubro que hoje treinou no centro de treinamento doutor Avílio Medeiros, em Parnamirim. Hoje teve a volta do América treinando em seu território. América que tinha treinado nesta semana em Salvador, no centro de treinamento do Vitória da Bahia. Ontem foi o dia de viagem, de retorno. E hoje, sim, realizou, na tarde desta quarta-feira, trabalhos técnicos e dinâmicos no estádio José Vasconcelos da Rocha, o Arena América. O time rubro, no comando do treinador Leandro Senna, que conversou com os atletas antes de iniciar o trabalho, aquele papo realmente de treinador orientando, trabalhando também o psicológico dos atletas para esta decisão do próximo domingo, diante do time da Jacuipense. O volante Bebeto e o zagueiro Alexandre foram as novidades de hoje liberados pelo Departamento Médico Americano e estão à disposição do treinador Leandro Senna. E, após cumprir a suspensão automática, também liberado, treinando novamente o lateral esquerdo Rafael Carioca. Quem continua no Departamento Médico, e estes aí é sem previsão de sair, o América praticamente não contam mais com eles, é o atacante Cristiano e o lateral esquerdo Felipe Cruz. Esse, sim, realmente está fora desta temporada para o treinador Leandro Senna. O goleiro Bruno Pianissola falou hoje, deu entrevista representando aí o elenco americano, deu coletiva no CT Abílio Medeiros em Parnamirim, na Arena América. Vamos ouvir agora o goleiro americano que estará na Arena das Dunas no próximo domingo. Você vai ver, depois que passou pelo Sousa na fase de grupo, quando começa a mata-mata, a gente já sabe que é difícil, né? Como é que está o ânimo de vocês, a confiança do grupo para esse jogo de domingo, vai ser com casa cheia? Sim, logo depois que acabou o jogo do Sousa, né? O tema no vestiário foi esse, né? Que agora é um novo campeonato, zera tudo, e começou a primeira, a primeira batalha foi lá contra a Jacó e Pense, agora nós temos o jogo de volta, e a concentração é a mesma, já iniciamos após o jogo, já com esse tom, que são duas finais, a primeira passou, agora temos o jogo de casa, a gente fica muito contente com toda a movimentação que está acontecendo, nosso torcedor, do apoio que a gente vai ter lá, mas sempre focado e sabendo que ainda falta o jogo de em casa aqui para a gente fazer um grande jogo e conseguir a classificação. São etapas, né? Que a gente tem que cumprir passo a passo. Bruno, desde a sua chegada já houve uma alternância de treinadores, de técnicos e também de formações, né? Você, claro, tem muito mais contato com a linha de defesa que fica mais próxima a você, você, nesse outro partido, foi três zagueiros, contra a Fogadson, eu não me engano, também foi três zagueiros, mas jogando em casa, você acha que a tendência, claro, é o que vai escolher, mas a tendência é mudar, você vê diferença nos esquemas com dois ou três zagueiros? Olha, eu percebo que o Senna é um treinador que estuda bastante a equipe adversária e procura encaixar o melhor sistema de acordo com o que a gente vê, né? Assim como eles estudam a nossa equipe, nós também estudamos a equipe adversária e cada jogo tem sua história, cada jogo tem o seu estilo de jogo e o Senna optou agora por três zagueiros, mas se a gente for ver bem a nossa linha, era uma linha de quatro, que não tínhamos lateral, o Rafael estava suspenso, então foi meio que improvisado, né? Mas eu tenho certeza que a opção que o Senna escolher vai dar o máximo para que a gente possa buscar a nossa classificação. Como é que você acredita que vem a Japão e vence, né? Porque se a gente for ver a quantidade de times que conseguiram vencer como visitante, só foi você, o América e mais três equipes em todos os jogos de liga da Série B, só quatro visitantes venceram no primeiro jogo do Matabalho. Como é que vocês acham que o Japão e o Benz venceu para esse jogo da volta? Primeiro que vai ser um jogo muito difícil, assim como foi lá. Se a gente for pegar dados, números e etc., a gente vai poder ver que a Jacuipense tem mais vitórias fora de casa do que dentro de casa. É uma equipe que foi finalista do Campeonato Baiano. Então, eu conversei no início da entrevista aqui, a preocupação nossa é de entrar da mesma forma que a gente entrou no primeiro jogo, como se fosse uma decisão. Mais 90 minutos que vai ser disputado e eu creio que, assim como a gente, eles também devem estar trabalhando nesse sentido de vir para cá para uma batalha, para um jogo de tudo ou nada. e a gente tem que ter sabedoria, tem que ter concentração e temos que trabalhar forte durante a semana já focado nesse jogo para que a gente possa representar a nossa camisa, o nosso torcedor da melhor maneira possível com a classificação. uma curiosidade, você sabe o jogo que você já atuou mais público? Por que eu pergunto isso? Porque até o momento que a gente está gravando aqui, está beirando 25, passamos 25 mil já para domingo, nesse momento, hoje ainda é quarta, qual é a grande lembrança que você tem na sua carreira de um grande público e o que você espera desse grande público também do Rio? Primeiro que todos os jogos aqui que eu me lembro aqui no América com muito público, acho que foi a série que a gente teve 10 jogos acho que sem perder, e é bom demais você ter o apoio do nosso torcedor, o caldeirão que fica a nossa arena e saber que aquilo ali, aquela atmosfera ali contagia a gente dentro de campo, então para a gente é uma alegria saber que o torcedor está indo para nos apoiar, que está jogando junto com o time, é muito importante a gente entender isso, o nosso torcedor estando junto com a gente, a gente fica muito mais forte e a pressão é muito maior, então é muito bom a gente saber que esses números estão batendo e espero que realmente no domingo lá tenha lá 30 mil pessoas apoiando a gente e jogando junto com a gente até o final. Ao mesmo tempo, também pegando na questão do público, aumenta também a responsabilidade por uma atuação por uma atuação que agrave essas 30 mil pessoas. Sim, a gente chegou numa fase agora que todo jogo, igual falei, é um duelo muito difícil, são jogos truncados, jogos difíceis, mas é aquele momento que às vezes talvez não jogue o melhor futebol, mas a gente quer a classificação. Exatamente, exatamente, a classificação, é o que eu digo, não adianta jogar bem e não se classificar, então é melhor, é melhor, anote você que está ligado no 87FM Natal, será bem melhor que venha esta classificação. Tiago Florencio, em instante, estará voltando e trará outras para o torcedor do Mecão, que está aqui na nossa 87FM, a rádio do futebol do Rio Grande do Norte, a rádio do futebol do meu Brasil, fala torcedor, fala torcedora, aqui na 87, alô, boa noite, alô, boa noite. 8,9FM Natal, Simone Nobre, sócia torcedora, boa noite aqui no mundo, boa noite para todos os ouvintes, saudações ao Vinegra, Vitória ABC, valendo a 17ª rodada do Brasileirão Série C, domingo, 16 horas, estádio Barra, Vendão, em Salvador, boa sorte ABC, vai para cima deles ABC, joga com o Gaio, vontade de vencer, desde já, desejo boa viagem, tudo de bom, sucesso, boa noite para todos. Boa noite, boa noite, boa noite, amiga, teremos um grande jogo, uma grande pedida, aí você que está acompanhando a 87FM, a rádio do futebol Patiguar, a rádio do futebol do meu Brasil, Marco Aurélio, bandeira, Alvinegra, voltando, vem de lá, Marco Aurélio, aqui na 87FM, trazendo outras, vem de lá, Marco Aurélio, é com você, Marco Aurélio, ligando o micro, para o ouvinte, que está, sabe, ter detalhes, porque seu microfone ligado, aí é... O ABC já conseguiu, o ABC já conseguiu, grandes resultados, é, da Bahia, né, com a vitória, em cima do Vitória, em cima do Romulo Negro, em cima do Tricolor, né, e por que não, né, por que não, desta, desta feita, né, neste, neste final de semana, e aproveitando aí, o momento, né, que vive, o esporte, clube Vitória, que vem para cima, que vem para cima, então, o técnico, Fernando Martins, já trabalhando nesse sentido, né, de encaixar, e tentar surpreender, sair numa boa, né, vai ser, na realidade, o jogo da, o jogo da paciência, né, como eu sempre falo, aqui na, na, na minha, nas minhas participações, isso aí é óbvio, né, é, que vem a acontecer, né, nessa, nessas, nessas surpresas, que possam vir fazer o ABC, é, acontecer, e conseguir um resultado esforço, vai ser um jogo de muita pegada, né, a princípio, pode, pode ser que sim, ou pode ser que não, né, porque se trata de um grande clássico, agora, um pontinho, já vai ser, de fundamental importância, muitos acreditam na vitória, sim, por que não, por que não, né, para a decepção aí, da torcida, do Vitória, que precisa, né, precisa de qualquer forma, é, alavancar, aí, na, na, na competição, vamos aguardar, na realidade, de um jogo nervoso, né, um, um jogo tenso, né, é, porque se trata, na realidade, de um grande clássico do futebol, do Nordeste, ótica modelo, armações de qualidade, preço, óculos originais, ótica modelo, a ótica que tem como modelo, a sua visão, a rua Luiz Scaldas, 254, Cidade Alta, fone, 32, 12, 26, 58, lá em Búzios, o grande, é, é, Gomes, torcedor do América, grande Gomes, e o Wellington Paivei, torcedor do, do Elefante da Frasqueira, muito obrigado, Sávio, do 668, restaurante, Carlinhos, em Nova Descoberta, muito obrigado pela audiência, bem, mas o treinamento aconteceu, foi hoje à tarde, e o, 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 no departamento médico, é, com exceção, de, com exceção de, 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 e o Patrick, né, não tem nenhum outro, nenhum outro problema para o, o técnico Fernando Martioli, e evidentemente que essa definição da equipe, da equipe alvinegra, devendo acontecer na próxima semana, a princípio, né, é, como eu falei anteriormente, possivelmente com, com uma ou duas alterações, né, com uma ou duas alterações, que deverão, né, a, a acontecer. DM retifica, é tradição no Rio Grande do Norte, retifica de motores em geral, a rua, Presidente Mascarenhas, 667B Alecrim, Fone 9, é o Fone Zap, da DM retifica, 99520435, comercial Freitas, material de construção, é, pré-moldados, brita, e, tudo de primeira qualidade, é, tradição na Zona Sul, comercial Freitas, a rua Padre Raimundo Brasil, é, 788, nova descoberta, Fone 32, 31, 16, 82, a Bicê que deve fazer, além do treino de amanhã, é, pela manhã, né, é, mais um treinamento em Natal, e, o, o último treinamento, devendo acontecer, é, como sempre acontece, né, no próximo sábado, quer dizer, é, é, devendo viajar, não, 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 não está confirmado, pelo menos, a gente, é, não tomou conhecimento, mas, geralmente, é, viajando, na próxima, sexta-feira, rumo, a capital, baiana, aqui no Neto. Zé, tá aí, você que está ouvindo, a 87, o nosso agradecimento, meu amigo Paulito, meu irmão, obrigado, Paulitão, ouvindo a gente, obrigado pela sua preferência, aqui com a gente, fala, torcedor, boa noite, meu irmão. Galária, aqui, pergunta aí, o repórter, que é o do América, se, se, já tem notícia da arbitragem, é, sairá, sairá amanhã, quem será esse cidadão que vem aqui, tomara que ele venha, seja um juiz de primeira linha, é verdade, é verdade, para não prejudicar ninguém, é verdade, é verdade, e que os auxiliares aqui de Natal, sim, façam o trabalho direitinho, sem prejudicar o América, certo, é o que eu peço, claro, um abraço, obrigado, irmão, sairá logo mais, logo mais sairá aí a escalação, Cássio Rodrigues, boa noite, amigo Quino Neto, um abraço, Cássio, Edivan Miguel, boa noite, irmão, Daniel Nogueira, boa noite, Francisco Alves dos Santos, boa noite, aqui ainda estou em Cartaccio, Portugal, em Cartaccio, Portugal, ele está ouvindo a gente, obrigado a essa turma amiga aí, que está em Portugal, os nossos conterrâneos, que estão fora do país, batem a saudade, trabalhando, obrigado amigo, que está ouvindo a gente, o nosso agradecimento, todo especial, Arnaldo Vicente, obrigado Arnaldo, a turma amiga do DNI Potiguar, também está ouvindo a 87FM Natal, Marconi Félix, um abraço, Gilvan Torres, Boa noite, João Lima, obrigado a você, que está ouvindo a gente, Hernandes Marinho, está ouvindo a gente, João Lima, obrigado, obrigado Adriano, que é ABCdista, obrigado, Vacil Fernandes, está ouvindo a gente, José Nivaldo, boa noite aqui do Neto, o ABC tem que jogar com inteligência, é verdade meu irmão, Márcio Canindé, Marconi Félix, um abraço, Hernandes Marinho, boa noite, Caco Alain, boa noite, boa noite a todos, que estão ligados, aqui na nossa 87FM Natal, 18h43, na capital espacial do Brasil, 18h43, fala torcedor, você que está ouvindo a gente, o nosso obrigado, meu amigo, Jorge, um abraço, fala torcedor, boa noite, boa noite, deixa eu só fazer uma correção aqui, o rapaz falou agora, a partir dos mata-mata, a arbitragem é de fora todos, os assistentes e o arco, não é arco local não, arco local é só, assistente local é só na primeira fase, exatamente, a partir do primeiro mata-mata, a arbitragem é de fora, total, assistente e arbitragem, na série D, e a série C, terá o VAR, no quadrangular, na segunda onda, na segunda fase, né, terá aí o VAR, uma boa, fala torcedor, boa noite, boa noite, as páquinas que podem fazer, podem botar 50 mil, 50 mil, lá dentro daquela arena, mas vão morrer na D, vai morrer na série D, entendeu, escuta, se você puxa saco delas, mas elas vão morrer na D, tá certo irmão, que Deus segure na sua mão, siga em frente, vamos embora, aqui na 87 FM Natal, fala torcedor, você que está ouvindo a gente, alô, boa noite, torcedor brasileiro, agradecendo aí pela audiência, doutor Revio, um abraço, fala torcedor, boa noite, boa noite, 87 FM Natal, aqui no Neto, aqui no Gilberto, Alô Gilberto, Alô Gilberto, Silvio de Touros, ABC News, Alô, tua amiga de Touros, o ABC sobe esse ano, aqui no Neto, sim, sim, sobe, domingo nós vencemos, domingo é sábado, é, domingo nós, empate está bom, não dá para vencer, mas empate, estaremos lá, Salvador está bom demais, o time é o Venegro, uma boa noite, obrigado meu irmão, obrigado, Tiago Florencio, voltando e trazendo outras, para o torcedor do Mecão, aqui na 87 FM Natal, Tiago Florencio, Vigila Tiagão, Vigila Tiagão, muito bem aqui no Neto, voltando nesta edição do Esporte, 87 FM Natal, mandando um abraço, aí sempre para essa galera, ligada conosco, Vacil Fernandes, Daci, o Santinho, todos da rua, Elizabeth, de Ser Rosado, ligado conosco, Chico Guedes, homem da Rede Verde, obrigado pela audiência, assistindo o YouTube, da 87 FM Natal, na sua Rede Verde, Márcio Canidé, Canidé Preá, Hugo Leonardo, José Carlos Popular Mosquito, o Grande Berg, o Laelso, Gilson Varela, o Júnior, Beto Percurso, o Jorge de Candelária, este maço de ouvintes, Dona Severina, todos acompanhando a terceira edição do Esporte, e mandando aquele abraço para você. A diretoria Alvir Rubra, que deu mais um passo aí, visando a reestruturação das categorias de base do clube, e efetivando o Edson Facina, para o cargo de coordenador técnico do Departamento do América, ele que agora, já nos trabalhos, na frente da categoria de base, já tem aí, como vista, atletas que estão disputando o Matutão, é isso mesmo, atletas que estão jogando o Matutão, pela seleção de São Gonçalo do Amarante, e já estão alojados para testes na base do América, são eles, o zagueiro Severino, o ala esquerdo, esquerdo Peterson, e o centroavante Beto, então aí, a todo vapor, já as categorias de base do América, com o Edson Facina à frente, o América dando este apoio, e é o futuro do América, o América que em 1996, só tinha atletas da casa, o time titular, era atletas da casa, a grande maioria, melhor dizendo, atletas do Rio Grande do Norte, tinha o Moura, que era pernambucano, mas a grande maioria, em 1996, aquele time, que conseguiu acesso da Série B, para a Série A, foi com a maioria dos atletas da terra, então é investir na base, é investir no próprio clube, aqui no Neto, torcedor e torcedora. Eu concordo plenamente com você, meu irmão, concordo totalmente, é investir na base, é investir no clube, isso daí, a gente é sabedor, fala torcedor, aqui na Ui, boa noite, aqui, não é um pouco, é um, está ouvindo a gente, um abraço, obrigado, quem está ligado aqui na 87FM, Jurandir Marinho, um abraço, seu Jurandir, seu Jurandir, ligado aqui na 87FM, torcedor do América, obrigado, seu Jurandir, está no som forte do esporte, aqui na 87FM, fala torcedor, aqui, Deus, Jesus Cristo, não tem nada a ver com esse futebol não, tem com tudo na vida, Deus pega na minha mão, graças a Deus, todo domingo, eu vou à missa, agora é para que eu vou morrer na série D, entendeu, não fique misturando as coisas não, Deus é por todos, Deus é por todos, é para o Jacuitense, é para as paquitas, entendeu, é quanto a você, Deus está puxando o saco, mas Deus diz, faça a tua parte, que eu te ajudarei, amigo, então por que é que os clubes fazem a oração dentro de campo, tudo, amigo, a gente tem que ter Deus, se não tem, aí está danado, você acredita que não, fala torcedor, boa noite, Boa noite aqui no Neto, é Batista, da Zona Norte, ABCDista, me tira uma dúvida aí, meu querido, quando o ABC ficou fora de série, tinha a série D, me tira essa dúvida, porque se não tinha a série D nessa época, então hoje o América está fora de série, entendeu, porque ele não está na série D, não é, entendeu, e ele vai continuar na série D, viu, nem se preocupe, o nosso ABC vai passar no mata-mata, e vai brigar pelo bicampeão brasileiro da série C, Tomara, Boa noite aqui no Neto, Deus abençoe a todos, amém, amém, tomara, amigo, que isso aconteça, tomara, toda a torcida, para que aconteça, então aí, meu amigo Beto Polêmico, grande Beto, um abraço sempre ouvindo a gente, grande Marcos Brito, também ouvindo a gente, obrigado meu irmão, está ligado aqui na 87FM Natal, um abraço, Chico da Grama, Alô Silvan, ouvindo a gente, um abraço a todos, fala torcedor, Alô, boa noite, Alô, boa noite, boa noite, mais ou menos, aqui o Cidinho já começa as coisas, né, o destino, para o mercado ficar sempre na série D, porque tinha tudo para pagar agora, essa punição, que ele fez placar lá agora, certo, fez um a zero, então, mesmo jogando fora, um placar que ele fez, eu acho que tirava, esse tino é fratíssimo, esse Jacopo, sei lá, Jacu e Pense, Jacu e Pense, Jacu e Pense, aí, quer dizer, deu um tiro no pé, foi adiada aí a punição, aí quando o América precisar, para reverter a situação, vai jogar fora de casa, diz aí, Aquino, pois é, que eu falei? vamos embora, vamos embora, deu um tiro no pé, o América, não pagar logo essa punição, que quando for pagar, vai estar uma situação complicada, viu, Aquino? Tá certo, irmão, tá certo, tá certo, eu não sei, torcer, lembra que as coisas aconteçam, Carlos Sérgio, um abraço, irmão, boa noite, ouvindo a 87FM, fala, torcedor, boa noite, boa noite, meu irmão, Dijão, eu não sei se a do ABC é maior do que a do ABC, mas o que ela tá dando com força, tá, aonde, o do ABC, tem um tal do Cláudio Poupinho, com essa besteira, já vendendo 10 mil ingressos, não sei o que, quando divulga a renda, sócio torcedor, 6 mil pagantes, pagantes, mil e poucos torcedores, se os sócios torcedores não fossem para o campo, só ia dar esses mil e poucos pagantes, na minha opinião, eu sou torcedor do ABC, mas nessa parte aí, o América tá de parabéns, tá de parabéns, a torcida tá dando com força, se é maior do que a do ABC, eu não sei, agora que tá dando com força no momento, tá, aqui é de Jala Cidade, João Cama, torcedor do ABC, torcedor do ABC de verdade, mas não sou doido não, o ABC pode trazer um bom resultado lá da Bahia, o empate tá bom demais. Vamos embora, vamos pra frente, vamos pra frente, fala torcedor, você que tá ouvindo a 87FM aqui, fala torcedor, boa noite, boa noite. Boa noite, aqui no Né, boa noite, meu irmão, Humberto aqui de João Pessoa, tô na escuta aqui da terceira edição desse maravilhoso programa. Obrigado, irmão. Aqui no Neto, queria mandar um forte abraço aí pra meu amigo Beto Polentico, para a dona Severina, torcedora do Alecria, essa mulher guerreira, para Marco Brito, para Laércio, para seu Chico Mata lá da Serra do Mel, e pra todos que tá aí na escuta aí dessa rádio 87, da terceira edição, eu tô aqui de uma pessoa, tô na escuta, meu amigo, Marco. Obrigado, irmão, obrigado, meu irmão, obrigado, ouvindo a gente, ligado, fala torcedor aqui na 87FM Natal, o que é que tá ouvindo, fala torcedor, boa noite. Aqui em Boa Noite, aqui me diga uma coisa, as paquitas aí diz que é da Série A, aí as paquitas nunca botou 30 mil na Série A, nunca botou 30 mil, aí agora botou na Série D, então ele é Série D, né? É, Série D, aí estamos dizendo que é Série A, não, é Série D, o América é Série D. Se o lugar dele na Série D, que tem seis anos, ele botou 30 mil agora, diz que vai botar 30 mil, né? Tem gente que tem muito ingresso aí, é comprado, tem muito ingresso que dirigentes, cumpra e doa, é ano político, então se aproveitam. Não, não acontece isso não, o público tá indo, o público tá indo, tá certo? Um abraço aí pra Daniel Rufino, José Edson, João Lima, um abraço, Ironaldo Souza, a toda essa turma amiga da 87FM Natal. 1854, Marco Aurélio, Bandeira Alvinegra, voltando do programa, vem de lá, Marco Aurélio, vem de lá, Marco Aurélio. Bom, boa noite aqui para o grande Otaciano, já ouvindo a gente, né? Jorge, na Cidade da Esperança, rapaz, muito obrigado, conhecido aí de Cozerne, do canto, de Carlos Oião, na Ridinha, Carlos Oião, eles são todos torcedores, do Elefante da Frasqueira. Então, se depender desse time aí, com exceção de um ou dois, o ABC vai partir para cima, como o torcedor participou agora aí, da nossa resenha, e como a gente vai falando, e o bom entendedor, o bom entendedor, então, o ABC vai ter, quer dizer, dentro de um plano tático, que não venha a decepcionar, né? Ao seu torcedor. É por isso que o Fernando, a treinador, o Martioli, ele vem fazendo aí essa projeção, né? Dentro das quatro linhas, hoje, amanhã, hoje e amanhã, já organizando o que tem de melhor, né? E, na realidade, o ABC tem, que tem melhorado muito, né? Em termos de elenco, em termos de elenco. Mas vamos aguardar, Tudo é expectativa, tudo é ansiedade, pelo lado do Elefante da Frasqueira. E segundo, a gente tomou conhecimento, no Barradão, sendo trabalhado aí, 30 mil, a expectativa da direção do Vitória é perspectiva de 30 mil torcedores no final de semana no Barradão. Mas o que vale é o desenrolar, não é? O que vale é o desenrolado dentro das quatro linhas. e o ABC tem, claro, tem o potencial, né? Tem o potencial para a surpresa, né? Para cima da representação do rubro negro baiano. Aliás, aliás, os últimos quatro, últimos jogos entre ABC e Vitória, né? Uma Vitória do ABC, três empates e todos pela Copa do Nordeste. Nós tivemos aí em 2018, ABC 3x1 em 2018, ABC 3x1 no Vitória, o Alisson, né? Marcando, o Fessin, né? O Jorge Eduardo marcando os gols do Elefante, enquanto que o André Lima fez o gol do Vitória. e o técnico Ranieri Ribeiro, é isso aí, é Ranieri Ribeiro técnico, em 2018. Aí veio ABC 3x3, Vitória 3x3, né? Esse jogo realizado em Salvador, mais uma vez, e na oportunidade, o Iago e Neilton, né? Dois, os gols do ABC, Fessin de Pênalti, Hugo Leite e Laude, Wagner, Mancini, técnico do Vitória na época, Ranieri Ribeiro, técnico do ABC. No ano seguinte, nós tivemos o empate em Natal, 0x0, ABC e Vitória, no dia 23 de março de 2019, jogo realizado no Frasqueirão, né? O técnico Ranieri Ribeiro, né? Já em 2020, nós tivemos outro empate, pra você ver como é, né? como é um clássico acirrado. Foi 1x1 em 2020, no Frasqueirão. Aliás, esse jogo não foi no Frasqueirão, esse jogo foi no Arena das Dunas, né? Com o Igor Goulart fazendo para o ABC, né? Alisson Farias, né? Para o Vitória. E, na época, o Geninho era o treinador do Esporte Clube Vitória, né? São detalhes deste grande clássico de muitas tradições no futebol do Nordeste e também do futebol do Brasil. Porque são dois grandes clubes, né? Com seus estádios próprios, né? ABC e Vitória, onde muitos não têm esse privilégio de ter o seu estádio próprio, meu caro aqui no Neto. Exatamente, exatamente, é por aí, é do jeito que você está dizendo mesmo, meu nobre Marco Aurélio André da Silva. Sem dúvida. Este, este, esta bandeira, esta bandeira, bandeira do rádio. É patrimônio é Getúlio. é Getúlio, Getúlio. Mas você também é um patrimônio. Boa noite a todos, está ouvindo a gente, deixa eu mandar um abraço aqui para o João Formiga. Alô, João, Obrigado, meu amigo, obrigado, ouvindo a 87FM, 87FM Natal. Fala, torcedor, aqui na 87, quem é você, onde você está. Alô, boa noite, obrigado pela preferência, obrigado pela audiência, muita gente boa, interagindo, participando, fazendo aqui o nosso programa. Alô, boa noite, alô, boa noite. Aqui no Neto, os companheiros aí da 87. Sim. aqui no Neto, tem um ouvinte que mandou aí um áudio, dizendo que o América pode colocar 30 mil torcedores na arena, porém com ingressos doados, ingressos dados, com promoção. Mas esse mesmo torcedor aí da Burra Preta, de Pium, ele esqueceu que nessa mesma Série D, ou nessa mesma Série C, esse ano, o ABC fez promoção do sócio, pegar, o sócio, não, o torcedor, comprar o seu ingresso, comprar o seu ingresso, e ter direito a levar mais um, e o sócio, o torcedor levar mais três. E no final, não deu nem 10 mil torcedores no estádio Frasqueirão. Então, meu filho, a inveja aí é grande, é como diz o grande torcedor aí, Aquino, a inveja é muito grande, isso dá muito orgulho. É, dá orgulho, e o outro diz que dá inveja, né, dá inveja. Obrigado, amigo. Aí, rapaz, está aqui o nosso amigo João Formiga, dizendo que é abecedista, e que vamos subir, subiremos sim, subiremos sim, vai subir, vai subir, não se engane. Fala, torcedor, boa noite. Boa noite, Aquino, boa noite a todos. Boa noite. Aquino, os torcedores da Burra Preta estão muito incomodados, viu, com a torcedora do América, porque está empolgada a rebotar 30 mil na arena, talvez 25, 30 mil na arena, a torcedora do ABC estão todos doidos aí, que danado é isso, homo? Calma, torcedores da Burra Preta, calma, a gente dá aula, dá aula nas arquibancadas a vocês. Eu faço igual ao meu amigo Costa Pinto, isso é de dar inveja. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Aí, o torcedor trazendo detalhes e interagindo com a gente aqui no 87. Fala, torcedor, boa noite, Aquino, boa noite a todos. Boa noite, irmão, boa noite. Mas, rapaz, pelo jeito que eu estou vendo, tem nele que vai morrer do coração. Como assim, como assim? Todo o ABC, rapaz, sabe se preocupar com o ABC, e o time está bem na Série C e vai subir para a B, se Deus quiser? Se preocupando com o Tocido do América, porque ele está apontando 30 mil, deixa ele botar, 30 mil todo jogo. Graças a Deus, deixa ele encher lá o arena, quem não vai se importar com isso, rapaz? Quem não lembra que em 2007 e 2010, o ABC bombava no Frasqueirão, todo jogo o ABC lotava. Quem não lembra do jogo contra o Palmeiras no Frasqueirão, o público que o ABC botou ali. Os bons votos, é lotado. Até multado foi. É verdade. Quem não lembra do jogo que o ABC jogou contra o Varta Gama, Copa do Brasil, no Arena da Juventude. O ABC tem torcida grande, rapaz. Sim. O problema é que o ABC não está aí na campo, mas vai votar aí. Claro, vai. Basta só ter confiança. Já está voltando, já está voltando, porque também tem a coisa de chuva, o torcedor está com medo, o estádio é descoberto, é desconfortável, por aí vai. Aqui no Boa Noite, estamos assistindo o programa. O Verdão joga no JL pelo Sub-20 contra o Raque. Agora? Um abraço, meu amigo Ícaro, que está ouvindo a gente, está ligado, está acompanhando aqui a 87FM Natal. Fala, torcedor, alô, boa noite, alô, boa noite. Boa noite, meu nobre. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E os demais magnatas que faz a 87FM de Natal. Boa noite, irmão. Que só dá alegria à torcida americana. Pois não. Meu nobre Aquino Neto, Costa Pinto acredita no América. O América vai se classificar, sim. Os deuses de futebol estão do lado do América. O professor Souza é um homo honesto, está fazendo um bom trabalho. Muito bem, Souza, continue assim, que a gente vai para cima, a gente vai para frente. Agora, eu vou balançar o chocalho para esses caras que estão falando essas besteiradas. Vamos subir para a série C, sim, isso é de dar inveja. E outra coisa, a Arena das Dunas é nossa, a Arena das Dunas é do América. Todo mundo sabe disso. Boa noite, meu nobre Aquino Neto. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Muito obrigado. Nosso agradecimento todo especial. Tiago Florencio chegando e trazendo o encerramento aí para o torcedor do América. Tiago Florencio. Vem de lá, Tiagão. Para o ouvinte da 87FM Natal. É com você, Tiago. Vem de lá, Tiago. Voltando nesta edição desse posto da 87FM Natal. Sim. Com mais notícias do time rubro. Nesta semana de decisão. Estamos nos aproximando. Hoje já é quarta-feira e meio de semana. Daqui a pouquinho é domingo. E torcedor que ainda não comprou o seu ingresso, ainda está em tempo. Até amanhã você encontrará ingresso mais barato no valor de R$ 20,00 inteira, R$ 10,50. Só que o tempo está passando e os ingressos estão esgotando. Já a marca de 25 mil ingressos já foram atingidos, já foram vendidos. 25 mil ingressos, a meta é chegar aos 30 mil, batendo aí o recorde de público da Arena das Dunas deste ano. Então o torcedor americano tem toda a motivação mesmo para lotar e empurrar o time rubro para a classificação da próxima fase. Então torcedor, amanhã ou hoje ainda, na loja Redenção no Via Direta, que fica aberta até 9 da noite, você pode comprar. Sede Social do América amanhã aberta até 6 da noite. A loja do América, Becão Store, na Arena das Dunas, Arena Tour, aberta até 7 horas da noite, você também pode comprar pelo site Arena das Dunas. Torcedor, vamos lotar, encher a Arena das Dunas, fazendo um caldeirão para empurrar o Becão para esta classificação. E já temos arbitragem para este confronto entre potiguares e baianos. O árbitro, o trio de arbitragem, melhor dizendo, vem do Distrito Federal. O árbitro central é o Magielson Lima Barbosa. E os assistentes, assistente número 1, José Reinaldo Nascimento Júnior. E o assistente número 2, Lucas Costa Modesto. O trio candango do Distrito Federal para o confronto do próximo domingo, 4 da tarde, na Arena das Dunas. Quarto árbitro, Alcinei Santos de Araújo, Rio Grande do Norte. E analista de campo, a Adelma Luzia da Silva, também do Rio Grande do Norte. Arbitragem para este jogo importante do próximo domingo, aqui no Neto. Um grande abraço, obrigado Tiagão, obrigado torcedor, obrigado torcedor, após a voz do Brasil aqui no 87FM Natal. A noite é nossa com Jura Oliveira. Obrigado torcedor do Brasil, boa noite.